E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Dragon's Dogma 2. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como tá pegando o troféu aqui. Já chegamos e a gente subindo na carroça fantasma, certo? Pra gente tá pegando esse troféu, tem uns pré-requisitos aqui, família. Primeiro a gente vai ter que ter completado aqui a missão que é uma nação reluzente. Que é quando a gente chega lá em Baku Batahal, certo? Que é aqui, ó, pra mostrar pra vocês onde que é o Baku Batahal. Aqui nessa cidade, certo? Quando a gente chega aqui tem essa missão, a gente completou essa missão. Vamos vir pra cá, pra Van Vorth. Na parte dos carros de boi, tá? Bem aqui. Chegando aqui, vamos falar com esse rapaz. Ele vai falar pra gente sobre a carroça fantasma. E aí vai abrir a missão pra gente da carroça fantasma bem aqui, ó. Agora pela parte da noite, a gente vai chegar aqui nesse ponto. Certo? Já deixa o cristal porto por aqui assim, pra facilitar a vida de vocês. Porque depois a gente vai ter que voltar pra cá. Assim, a gente já deixa aqui um cristal porto e fica GG. O que acontece? Sempre deixa o peão de vocês no rumo de trás, pra não ter erro. Aí pede pra eles esperarem. Chegando bem aqui, vai aparecer a carroça fantasma ali. Passou essa cinemática. Vamos falar com o rapaz que tá aqui na frente. Que é o soldado. Vocês vão pegar essa opção aqui, aceitar o ouro e deixá-lo partir. Ele vai entregar pra gente também esse documento do mercador. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar pra cá, pra verlo. E aqui em Van Vorf, a gente vai falar com o capitão da cidade. Aqui no bar. Vai lhe dar a carroça fantasma. Entrega o documento pra ele. E agora vai dizer, siga a carroça. O que a gente vai fazer? A gente vai pra cá, pro banquinho. E vai esperar a próxima noite pra poder ir lá. Prontinho. Outro conselho que eu dou pra vocês, antes de chegar lá. É dizer que ir pra toda a armadura, toda a arma, fica peladão aí, certo? E aí a gente vai voltar aqui no ponto onde a gente encontrou a carroça pela primeira vez. Chegamos aqui no local. Pela doença. Pede pro peão de vocês esperar. E o que acontece? A carroça batalha na frente. Se ela sair correndo a carroça e a gente não conseguir subir nela, vira a noite de novo e tenta retornar aqui. Certo? Às vezes dá uma bugadinha. E nós chegamos. Vai acontecer como aconteceu agora. O que a gente vai fazer? Vamos. Vamos voltar na noite seguinte. Voltei aqui na outra noite. Há uma outra dica também. Às vezes acontece. Se tiver com a lanterna ligada, desliga a lanterna. Pode ver, ó. Às vezes a lanterna ligada dá uma bugadinha. Desliga a lanterna. Vai dar pra gente subir aqui. O que é isso? Eu acho que é tudo o mesmo. Falou com ele. Eu tô pra examinar. E aí, a gente consegue entrar na carroça. E já pega aí o troféu. Certo? Bom, queridinhos. Como vocês podem ver, pegamos aqui o troféu. Já pegamos. Aqui é Suba na Carroça Fantasma. Podem ver aí 16% apenas dos jogadores conseguirem pegar esse troféu. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento. Pois é importante demais pro nosso trabalho. É importante demais para o nosso crescimento. Assim como é importantíssimo também o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixa de assistir a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo aqui. Com todas as nossas dicas e explorações daqui de Dragon's Dogma 2. Certo? E eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. Tamo junto, que é nóis. Tchau, tchau, tchau.